A gente teve a oportunidade, né, de fazer com os dois, né, com o Emicida e com o Rael. O Emicida a gente teve... Eu assisti os dois, os dois. Os dois são muito bons, eles são muito engraçados, né. O Rael é muito firmeiro. Só que o Rael é muito palhaço, né, mano. Ele é muito engraçado, assim. Ele é muito palhaço, muito engraçado. Ele é muito resenheiro, né, que ele é do rolê máximo, assim. Aí do nada ele pega e imita o Brau. E é viado. Tá ligado, ele faz um... Já é viado, viado. Ele imita muito bem, mano. Ele imita muito bem. Só que com o Emicida a gente teve menos contato, foi só no programa. Pode crer. No dia do Rael, pra você ver como ele é tão firmeza, mano. Eu não conhecia, assim, a pessoa, né. Conhecia o trampo só. Ele colou aqui, Vitão. A gente fez um trampo de tarde. Foi com ele de tarde, né. O episódio não foi de noite assim. Aí ele ficou com nós. Fez o episódio. Comeu o Habibs com nós. Tomou um uísque. Almoçou. Não, jantou com nós aqui. Habibs. Ficou aqui até começar... Tomou açaí com nós. Tomou açaí. Ficou até começar outro, só trocando ideia. Foi o popó? Foi, depois veio o popó. Só trocando ideia, recebeu o popó. Puxou pra casa dele. Aí depois a gente teve a oportunidade de trombar ele de novo. E ele, tipo, mó solista com nós. Ô, mano, e aí, como você está? Ixi, eu chapei com ele, cara. Faz mó questão de estar junto, tá ligado? Sim, ele é muito parceiro. Ele é um grande amigo meu hoje em dia. E é um cara que eu sou, tipo, às vezes eu desacredito. Falo, mano, não acredito que eu sou amigo desse cara, tá ligado? Eu sou parceiro do mano. Tá ligado? Tipo, é o mano que eu mais ouvi na minha vida, filho. Sério? Com certeza. Com certeza o Rael é, tipo, o artista que eu mais ouvi. E ele sabe disso? Ao longo... Sabe, Lé, que eu sempre fiz questão de falar muito pra ele. Falar, mano, você é meu professor de música, tá ligado? De composição, forma de cantar, de escrever, de se comunicar, de tocar violão, os acordes, a levada, o flow, as melodias, tudo, mano. Canta pra caralho também. Tá ligado? Muito. Ele é muito professor, assim, pra mim. E é um professor de vida também, tá ligado? É um mano que várias vezes... Pô, teve uma vez que eu estava triste, assim, um dia, pá, bolado, vários bagulhos. E aí ele colou na minha casa e me deu uma aula de vida, assim, que eu falei, mano... Sério? Tá ligado? Por que que eu tô triste, Lé? Porque ele é um mano muito vivido, né, mano? Viveu muita coisa, assim, tá ligado? Parece que ele viveu 100 anos em... Sei, eu nem sei quantos anos ele tem com a Alie. Não sei. Não sei também. Não sei se eu já perguntei isso pra ele. Mas ele... E aí é um ano que você fala assim, pô, ele nem precisa, tipo assim... Não precisava ele estar aqui me dando esse papo e ele fez questão, tá ligado? Exatamente, exatamente. Ele é, tipo, carinhoso mesmo, assim, né? Ele gosta de estar com pessoas, de conversar. Ele é muito conversador, mano. Ele gosta de falar também pra caralho. Ele gosta de ouvir, mano. Ele fala pra caralho, gosta de ouvir. Sim, ele tem muita história boa, Lé. É, velho. Ele tem muita história boa. O dia a gente foi lá no role que tava o Mano Brown, o John, ele... Ah, achi. E aí teve uma hora que eu comecei a conversar de moto com ele. Ele gostando pra caralho. É, mano, mostrando umas fotos, falando de moto, e eu mostrando a minha pra ele. Eu, mano, que porra de moto é esse, velho? Eu tô falando de moto com o Rael e o Mano Brown aqui nas minhas costas. Atrás, ali. E eu, tipo, mano, onde eu tô, mano? Que porra é esse, velho? Eu fiquei mais de uma hora conversando com o Brown sobre futebol. Ah, irmão, que delícia, mano. Eu tava assim, tipo assim, ó. Que vivência foda, mano. O Igão tava duro, assim, ó. O Mano Brown falando assim. E eu tava falando com o Rael de moto e olhava assim. Quem não, né? Quem não treme na base? Mas a fita foi o seguinte. Eu tava assim, pá, no pico. Aí o Jonga chegou. Aí ele falou assim, aí... Ele sabe... O Jonga sabe muito que eu, tipo assim... É fãzão, assim. O Mano Brown, pra mim, é o humor. Sim. Aí ele falou assim, aí o homem tá vindo. E eu falei assim, não, da hora. Duro. Mano, eu sei que depois que ele falou isso, eu fiquei, tipo, um noivo esperando a noiva. Sabe quando você fica com o olhar longe, no comecinho? Você ficou estranho, viado. Eu tava com o olhar lá no começo do rolê. Eu falei assim... Ei, cadê ele? E meio que em choque dele chegar também, que eu fico assim... O que eu vou falar pro cara desse? No fundo, eu tava assim, tipo... Tomara que venha pra caralho. Mas na minha cabeça eu falei assim... Ah, mas se ele não vir também, né, viado? Eu tô em choque. Eu tô em choque. Eu tô em choque, tipo, um... Eu tô em choque. E aí... Eu tô em choque.